O curso de Engenharia Eletrônica, os alunos já começam no curso com matérias práticas. Já existem disciplinas voltadas à parte de laboratório, laboratório de eletrônica, manufatura de placas de circuito impresso. Na oficina de eletrônica a gente tem confecção de projetos, especialmente pela quantidade de materiais que tem disponíveis para a gente. Materiais de medição como osciloscópio, multímetro, serra de corte, martelo, coisas que são necessárias para o desenvolvimento de novos projetos. Então isso ajuda muito a desenvolver o nosso conhecimento. Já no segundo semestre do curso nós fazemos o desenvolvimento de um projeto microprocessado, desenvolvendo a automação. Nós desenvolvemos a parte tanto eletrônica quanto da programação. A melhor coisa que teve durante o curso foi ter o Núcleo de Pesquisa em Eletrônica, que é o NPE, onde nós podemos fazer o desenvolvimento das nossas pesquisas e nossos projetos durante a aula. Um dos focos do Núcleo é a gente trabalhar a área de interdisciplinaridade, que é trabalhar projetos desenvolvidos voltados para medicina, fisioterapia, acessibilidade. Muitos dos projetos desenvolvidos aqui no Núcleo de Pesquisas obtiveram destaques na área de iniciação científica. Para mim o destaque maior do curso é o corpo docente, porque os professores são muito bem preparados, trazem bastante conhecimento de fora das novidades que estão acontecendo para agregar no nosso conhecimento. A gente tem professores que trabalham no mercado profissional, então eles conhecem não só a parte acadêmica, também como a parte empresarial. Os professores são sempre disponíveis, sempre ajudam a gente, encontram um tempinho para ajudar, são sempre bem presentes. A gente procura sempre uma relação muito próxima com o aluno, né? Orientar em projetos, mesmo que não sejam projetos do curso, os professores estão sempre tirando dúvidas, orientando, tanto na parte acadêmica como na parte profissional. Se você gostou do nosso vídeo, se interessou pelo nosso curso, agende uma visita e venha conhecer nossos laboratórios pessoalmente. Vem para a engenharia! Vem para a engenharia!